Oi gente, fazendo aqui mais um vídeo com vocês. E não esqueça de deixar o joinha no vídeo, de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. E quem não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí, ok? O vídeo é só uma dica bem rapidinha para as pessoas que não sabem costurar, que não sabem mexer com trabalho artesanal, né? Com cola, esse tipo de coisa, né? Eu vou mostrar como fazer uma máscara sem costura e sem cola. Para as pessoas que estão loucas querendo uma máscara, mas não tem máquina, não tem agulha ou não sabem costurar de forma alguma, né? Então, essa máscara aqui é sem cola, sem costura, tá? Se a pessoa tiver aí um pedaço de malha, né? Você vai precisar de fita métrica, um retalho de malha e uma tesoura. Se você não tiver fita métrica, não tem problema. Você pode medir até o final do seu rosto, né? Ou seja, até o início da orelha de cada lado, né? Esse retalho, ele mede 26 assim e 26 centímetros assim, tá? É um quadrado, né? 26, ó. 26 assim e 26 assim, viu? Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar o quadrado... quadrado, vai dobrar no meio, ó. Dobra uma vez e depois você dobra mais uma vez, viu? E aqui nós vamos fazer um recorte, ó. Nós vamos cortar assim, ó, arredondando, tá, ó. Arredondando o canto. Arredonda até aqui, ó. Viu? E aqui arredonda pra baixo reto, tá? Entenderam, né? A parte de cima é a que vai ficar assim, ó. Com a dobra, viu? Vou arredondar o outro. Viro aí? Aqui é o meio que tá dobrado, ó. Viu? Aqui é o meio, tá dobrado. Arredondei os cantos. E agora nós vamos fazer um corte aqui, ó. Nós vamos fazer um corte assim, na parte de cima. A parte de cima é essa. Que tá inteira, né? Então, nós vamos fazer um corte assim, ó. Bem daqui. Descendo, viu? Assim, ó. Ó, e fica dessa forma. Aqui é a parte de cima, né, ó. Aqui é o centro da máscara, viu? O centro onde tá a dobradura. Aí corta assim. E aqui nós vamos dar um corte bem aqui, ó. Vamos dobrar aqui, ó. O canto. Dobrar. Vamos dar um corte aqui, ó. Reto aqui, ó. Só pra abrir. Deixando o quê? Um centímetro, ó. Daqui pra cá, tá? Aqui também na lateral tem que ficar um centímetro, ó. Eu fiz um corte, deixando aqui um centímetro. E agora a gente vai cortar aqui uns dois centímetros, tá? Arredondando até deixar aqui, deixando espaço aqui, ó. Ó, gente, quando abre fica assim, entendeu? Ó como é que fica, ó. Fica dessa forma, tá? Aqui você vai colocar nas orelhas, né? Aqui a parte de cima, ó. Esse biquinho fica no nariz. E assim fica a máscara, gente. Sem costura, sem cola, sem nada, ó. Entendeu? É a máscara quebra galho, né? Então é isso, gente. Obrigada aí pelo carinho, tá? Não esqueça de deixar o joinha, de comentar, de compartilhar o vídeo, tá? Fique com Deus. Um beijo grande no coração de cada um. Desejo saúde pra todos. Até o próximo vídeo interno.